have many people here tem muitas pessoas aqui essa frase está certa ou ela tá errada pensa aí rapidinho essa frase está errada porque porque eu não posso usar o verbo have no sentido de ter de existir o verbo have ele é o verbo ter no sentido de posse exemplos she has a car I have a car para eu usar o verbo ter no sentido de existir eu vou usar duas estruturas eu vou usar o der e para singular o ver ar para plural exemplo ver e a car em mais garagem a um carro tem um carro na minha garagem a many people rir a muitas pessoas tem muitas pessoas aqui beleza garotinho o desafio e agora é colocar a tradução dessas duas frases aqui nos comentários não esquece de seguir a top to me para dicas como essa e muito mais gente no próximo vídeo